Oi galera, estamos mais uma vez aqui para mostrar os testes do projeto integrador. Este é o teste número 2, onde eu vou realizar o teste do acionamento do LED pelo botão de pulso. Vou executar o programa, o programa já está executando, agora vamos ao teste. Deixa eu ver o botão, acendeu, apagou. Esse daqui é um botão de pulso, toda vez que eu pressiono e deixo por um segundo pressionado, ele acende. Se eu deixar ele totalmente pressionado, ele fica um segundo aceso, um segundo apagado. E aí, pressiono, acende, pressiono de novo, apaga. Falou, esse foi o teste número 2. Falou para vocês.